No ano em que vai completar 65 anos de atividade no Brasil, a Scania faz uma previsão moderada de crescimento em seus diversos setores de atuação. No ano em que completará 65 anos de Brasil, no dia 2 de julho, a Scania apresenta otimismo moderado nos mercados em que atua. Os dados foram passados numa coletiva de imprensa na última semana, quando os dirigentes falaram de todos os setores da empresa e das suas perspectivas. Para os caminhões pesados, o agronegócio continuará como principal impulsionador da demanda. O setor de ônibus, em especial os rodoviários, permanece em recuperação após a pandemia. Nos motores, a tendência é de alta para o segmento industrial e de manter o mesmo patamar de 2021 nos propulsores de geração de energia, com aumento da procura por soluções a gás. Já em serviços, o novo ano recorde nas vendas dos programas de manutenção Scania e alta de 30% nos veículos conectados, com 70 mil unidades. Já nos serviços financeiros, o Scania Banco deverá representar metade das vendas da fabricante em 2022. A evolução da agenda da sustentabilidade no setor de transportes segue em foco para a marca, que superou os 600 caminhões a gás comercializados e acaba de anunciar a venda dos primeiros veículos movidos 100% a GNL, gás natural liquefeito, da história do Brasil. Nas projeções 2022, a Scania acompanha a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, que prevê crescimento de 10% no mercado total, incluindo caminhões e ônibus, de até 9% só nos caminhões e de 20% para os ônibus. A Scania confirma que terá grandes desafios em 2022 e que o principal deles será sedimentar o terreno para a chegada das linhas de caminhões e ônibus com tecnologia para atender aos requisitos da fase P8 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, Proconve ou Euro 6, a partir de 1º de janeiro de 2023. No ano passado, também se iniciou o novo ciclo de investimentos no Brasil, de R$ 1,4 bilhão até 2024. O agro continuará como o maior comprador de caminhões pesados, embora haja desafios com a seca no sul-sudeste e chuvas excessivas no nordeste, especialmente na Bahia. Outros segmentos aquecidos serão e-commerce, cargas refrigeradas, cana, mineração e madeira, segundo a Scania. A nova geração de caminhões continua um sucesso absoluto, com até 20% de economia de combustível sobre a gama anterior. Nos ônibus, que continuam tendo o mais forte impacto negativo gerado pela pandemia para 2022, há um leve otimismo. De acordo com a Amfávia, a previsão é de alta próxima a 20% em comparação a 2021. Amfávia